O vídeo número todo é o procedimento de obra número 1 para esse tutorial quando vai o procedimento de obra na minha aplicação. Com certeza, em mim, há uma vídeo de rua ULUG para ir no parte de rua. Parte de rua quando vai a introdução da metodologia de obra. Parte de rua quando vai a formação da metodologia de obra não é importância do registro e da minha localização geográfica. Não, a minha filha não tem sido aí para mim. O vídeo do parte de rua não foi ainda atualizado. Exemplo do parte de rua agora disponível ali em português. Parte de rua mais atualiza o Ituan no Icus Liu. A minha vídeo tutorial foi o professor Tomás Del Chino. Leu liu quando vai a metodologia de obra. O vídeo parte todo, né? Se cobre quando vai a metodologia de obra, eu não vou preparar um balão, né? Eu preciso ir para ir e aplicar a metodologia de obra, particularmente o cherry picking. A necessidade de dados, né? Tem que ir anônimo no processo de entrevista se realiza o ambiente de obra privada. O cherry picking é o hílio. O cherry picking é o nome do cherry picking. O nome do cherry picking é o nome do cherry picking. O nome do cherry picking é o processo de entrevista. O metodologia de obra significa sair. O cherry picking é o nome do cherry pick. Por exemplo, o cherry picking é o nome da sede. O nome do cherry pick é o nome da sede. Então, o cherry pick dá o nome da sede. Então, eles vão encontrar a sede. a cor azul e também a diferentes usos de CERACELU que a portuguesa mediana selecionar a dedo. A partir de uma parte da usada metodologia, a estratégia de desenho e fornecer variação suficiente e a dados variação significa diversidade. Não é diferente esse método de CERACELU que tem instruções de surveio de dados respondentes aleatoriamente. Não é exatamente o contrário desse método de CERACELU que tem específico não deliberado. Esse método de CERACELU que assegura solididade para dados, também a impressão da atitude médica em relação ao perigo e levantamento representativo e consenso. O consenso também não é o caso de CERACELU em entrevista com o grupo focal, não é o consenso. O objetivo é que inclui ser afetado ou perigo ou marginalizado e vulnerável à inclusão e diversidade. Precisa dizer especificamente que a comunidade é diferente para a comunidade. Se a comunidade ainda não aplica o CERACELU, nem que seja confusão da confusão, mas não é a forma de fazer o método normal. Em termos estereotipos nos testemunhos e os dois ilegalistas, as maneras mudadas, a amigas e a idade, forma ou formação, o carácter visível. Mas é difícil aplicar o CERACELU. A gente vai fazer isso aqui, não é o que está acontecendo, mas a gente vai fazer isso aqui. A gente não tem um surveio que precisa de diversidade e inclusão. Mas a gente vai fazer isso aqui, então, a gente vai fazer isso aqui. Claro, se a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. Hoje, o mundo quer dizer, você não precisa ter uma paciência agora ou aplicar a metodologia. E nós temos limitação? Quando a gente deve ter uma deficiência ou dificuldade, mas a gente precisa ter uma relação com o conteúdo e, porque a gente tem uma limitação que precisa fazer. Porque a limitação representa a limitação dessa metodologia. e a aplicação dos métodos. Mas, caso contrário, nós temos que fazer um perfil que nós precisamos de um seletivo e que precisamos considerá-lo. Então, nós cobramos o suco cada semana no método que nós não fornecemos para nós. Nós precisamos de um seletivo e entrevistá-lo para cada um. Idealmente, nós temos todos os métodos. Então, idealmente, nós temos que fazer um seletivo e cada semana. Nós temos que fazer uma entrevista e aplicar o método que nós. Mas, nós temos que fazer um critério básico para nós. Nós temos que informar que nós precisamos de um seletivo e que nós precisamos de um seletivo e saber como se nós conhecemos ou se nós Jesuscus. Então, eles precisamos de um cristão e corresponder. Então, a combinação humana não significa como que nós temos que fazer um história. SerACT Preto,ðxel ou estratega, se você quer aquele propósito que nós quer IQ 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 e entre alguma coisa que nós podemos fazer uma forma Mas, idealmente, nós temos que repetir que nós usamos, Eiguito ou seja, todas elas fornecerem que um um sorjetivo sobre o resto que nós temos que Tingö freshmen. mas o que é o que ele deu para que a gente tenha entrevistado o metodo Q não a gente vê que a gente tem uma combinação que o risco do que era era o que era o que era feito no manhã não é a gente se segura que a gente tenha uma variação suficiente não a gente não tem essa vulnerabilidade pelo contrário, a gente tem uma relação com o típico e não se remata com a seleção de uma idade médica, mas não é feito, não é que não importa, mas não vai gerar total de dados, não é que a variação não é suficiente e a diversidade suficiente. Então, isso é só, mas isso também obriga a fazer uma entrevista e ler esse método aqui. Na rua, é fácil de ler, se é uma coisa diferente, se é uma comunidade, mas não é sempre uma rua diferente. Na rua, é uma coisa diferente, mas não depende do instinto, não experiência nesse surveio, você busca ter outliers que são diferentes. Geralmente, isso é um perfil típico, estereotipo típico, não tem tendência a desviar suas normas, não percepção, não reação, se é um outlier, não constitui estereotipo especifico, e o grupo nilara, não se lembra que se lembra, não se lembra e não se lembra. A análise de dados indica a vulnerabilidade que se lembra, se lembra, se lembra e não se lembra que se lembra, mas não se lembra que se lembra que se lembra. Então, o meu papel é mudar de surveio para essa ideia. O método aqui não é inclui entrevista individual, que é uma entrevista selecionada, não dura toda hora, e não tem instrução, a reserva de horas para a entrevista. O método aqui não é. Talvez a entrevista selecionada antes de estar testadas muito mais viscamente. e devemos mudar a forma e a atualizar os dados quando vai permanecer a preferência, a percepção, o perigo, o risco e a reação. Mas se o professor é entrevistado, detalhado, quando vai ser na fonte, o bookamores, o rastro, o leu e o metodologia, a informação ainda tem que manter anônimo. E o professor é permanecer na anonimidade, mas também está na questão fotográfica. A essa fotografia, eu vou revelar os dados privados que se amanhã, o maneira que se amanhã. Então, eu vou explicar o claro e o pedido de consentimento, mas o pedido de consentimento ainda tem que ler completo como o processo de entrevista. Agora, a privacidade e a anonimidade, então, se a questão de entrevista, o método que não vai ser anônimo, a aplicação do que se informa que nós vamos, e isso de privacidade não é o reforço que não é tão importante. O levantamento do que nós não conseguimos, ou seja, encontrar que nós vamos ver o fim, o que é isso que se acompanha e nós vamos entrevistados, ou se levar a privacidade não é suficiente, precisa que nós temos o nível de vida quando é a privacidade, e não é também da forma da ruma, e a interferência, não é a cara, como se exemplo, membro, família, ou se levar realmente curioso, não é mais não é mais que a gente tem o pessoal do governo e não é mais possível e não é mais que a gente não percebe a gente que a gente tem entrevista a gente tem a gente tem autoridade interferência não é mais que a gente tem a gente tem autoridade pelo amor de preconceito com a inclinação e a método que eu não ganhei tem que evitar esse surveio até a gente vai ser potencialmente interferou a aplicação pesquisa que uniam atosai o se fatiniam vai girar em a entrevista no imi mostenki protege em maneira privacidade e anonimidade a 6 fotografias e caricuoso no se autoriza imi la velha luja entrevistado balun sente tau cataxira belacente moe atuato resposta honesto va pergunta balun ea metodo qiunian liu liu bain hira ii ea ma nebe hambrek besi kela ea ma nebe lau liu nebe hare bain hare bain hira sir haló entrevista mas que sir observa ho curioso a tu hatene nebe hare ditiak ba pergunta formularu kiu número 4 por exemplo usuba emma conaba medida saída mag entrevistado xira se rei ho se autoridade bain hira ativos ketan estragak ho se desastre naturais agora anonimtok se iha emaruma ho se goberno o oficial goberno xira representa presenza no hare processo de entrevista dané xira representa emma idaho autoridade observa processo de entrevista non ia oportunidade razoável idakata resposta idane se tendencioso se iha emma idaho autoridade de harry he la processo de entrevista tambane asegura que a taca indicação de entrevista nene lolos mag conversação idaho idah conversação idaho idaho idah entre surveyor non entrevistado sen ia interferência nebe ne importante teves consciente que a taca no dar a surveyor idah imi sempre be leharia nesan emma idah nebe ho autoridade razi koko atu akutu a percepção ne se imi no takatak iha desentendimento ruma kona basa idamak imi na papel imi bele leetan consentimento ne no hatu imi na papel no dar surveyor neutro idah no ne mo sa nesan surveyor hibos idah nebe treinado ea covaca no metodo kiu nebe emma expecta ita imi atu atu padrão técnico nivel nebe as necessidade va privacidade va ingira aplica metodo kiu ne la vele intende jane san pasa libre va intimidade ea circunstancia saide de hibos ibidi global optimum no antea velgium se ilha tolera qualquer forma assedio sexual ou si surveyor sira inclui assedio sexual hanesan parte ou si aplicação pesquisa lobranian ia terreno ia timor leste importante teves atu lembra diriak agora a lista verificação rápida idam va metodo kiu ne primero a sujeito ser nebe hetan entrevista emma hotu hotu nebe que pronto atufo consentimento consenso idanei hanaran efik nebe libre antes fo consentimento idanei ba entrevista hotu hotu a tenki mantén privado no anonimo sem presenza russi emma nebe ia poder as ca sem consentimento anonimidade mos tenki assegurado terceiro entrevista metodo kiu nebe naton o suku aminia matadalan minimo entrevista rua preferivel entrevista toluba kada suku tomado o máximo hatu no aminatete inma simu hatu tamami nafiere kataki atempurato atu halau barak dutan mai becar eke imecent e katak imi bele halau liu 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 liua continua diversidade suficiente ia imunidad usnes significa atu aplica matadalan cherry piquin que não se determina a vulnerabilidade. Obviamente, há uma dificuldade e uma deficiência. Não é determinante a vulnerabilidade. Então, a gente tem que assegurar a diversidade e a imunidade. Lembra-se que antes de ter uma entrevista, se a gente vai formular o que eu não vou completar, se a gente vai formular o que eu não vou completar, a entrevista método que eu não tomo se é inválido. Se a gente usa a entrevista método que eu não, se a completar. Não é importante. Tem que fazer uma entrevista completa. Essa pergunta é outra. Na geolocalização. Nós temos que fazer uma entrevista método que eu não. Fazer uma entrevista sobre o que eu não. Fazer uma entrevista sobre o que eu não vou fazer. E a característica ou não característica que eu não vou fazer uma entrevista. Tem que formular o que eu não. Tem que completar. E minha capacidade de observar. Não está adequado. Eu não vou fazer uma entrevista. Mas não é importante. Não é importante. Eu vou fazer um vídeo tutorial de vídeo no vídeo. Não é importante ter uma entrevista. Eu não vou fazer um vídeo. O governo do Timor-Leste implementa a demanda. Apoio ao programa da Associação Unidas, para o desenvolvimento e financiamento do fundo Green Climate Project. E o título de salvaguarda a comunidade. sejam no asset físico, sejam os desastres, sejam nevê, causada, se clima e timorrestre. O vídeo não materiales relacionados, sejam nevê, finanças, se projetos, nevê, entidade gubernamental, sejam nevê, envolve projetos, nevê, inclui secretário de Estado do Meio Ambiente, Nian, e o Ministério do Asunto Econômico, Nian Ocos, não dar parceiro e implementador. A moto, como entidade irá, atuir mais, nevê, se saia nessa parte responsável, Ministerio de Administração Estatal, Ministerio de Agricultura, no Pescas, Ministério de Obras Públicas, no Secretário de Estado de Proteção Civil, companhia ante Belém, parte do grupo ANTEA, Iberi Global Optimum, no Rio de Janeiro, no Enze Ribas Timor-Leste, no UR Consórcio, fornecedor a serviço, projeto título, mapamento abrangente, sobre risco relacionado ao clima, no avaliação de risco, no desenvolvimento modelo risco climático, vai Timor-Leste e o projeto referencial.